Belos tempos Quando o fado apareci Ambição Sonho querido Em que eu fiz desta canção Um sentimento preferido De muito novo Assentei praça no fado E com os praças antigos Aprendi a ser soldado Passei a pronto Fiz do fado a minha luta Agora tenho saudades Quando eu era recruta Belos tempos Quem me dera Voltar à velha unidade Do tiro da severa Tira ainda O carinho Desse grande comandante Que se chamou Armandinho Viver novamente Cantadores e cantadeiras Aquele grupo valente Aquele grupo valente Que deu bravo nas trincheiras Ouvi também Alguém chamar-te na parada Pelo miúdo Pelo miúdo da bica Para responder Para responder à chamada Ouvir também Alguém chamar-te na parada Alguém chamar-te na parada